Eu tenho 500 reais e vou doar pra alguns streamers. Qual será que vai ser a reação deles? Agora eu vou mandar 100 reais pra um streamer que tem zero visualizações. Aqui ó, só tem um que é eu, mano. Qual que vai ser a reação dele? Eu vou mandar um desafio pra ele aqui. Se ele conseguir fazer o desafio em menos de um minuto, ele ganha. Oxe, aqui em casa? Ó, ele tá lendo. Se eu conseguir fazer esse cara beber água, ele ganha 100 reais. Salve. Espera, salve, Zolardi. Tudo bom, mano? Mano, eu tô com sede. Tá sem água em casa. Por roxo e verde aqui em casa? Tá contando. Ó, ele tá procurando aí, ó. Ó lá, ele tá procurando. Falta 30 segundos. Mano, tô com sede, tá sem água. Ai, mano, foi mal aí, cara. Carvalho e bicando ele, mano. Você pode enviar água pelos correios para mim? Oxe, esse daí é roxo? Oxo. Ah, tá bom então. Vamos mandar aqui o Pix. Boa. Beba água. Você pode enviar água. Mano. Ah, sim. Tô com fome e sede. Tô com fome e sede. Esse cara ficou sem jeito, não tem... Ó lá. Eu até ajudava se eu tivesse dinheiro próprio. Ih, se eu fosse maior de idade. Você... Você tem água gelada aí? Qual que é o presente? Deixa eu fazer aqui, eu paguei. Eu mandei 100 reais. Oxe. Que isso, viado? Amor, cara. O cara ficou sem reação, mano. Pô, preciso de 100 não, velho. Olha, ele não quer não. Caralho, na pura? Na pura, velho. Ganhou. Tô em choque, viado. Ô, tamo junto aí. O que eu faço agora, velho? Nunca cheguei nessa parte. Vai ficar doido. Pô, valeu, velho. Tamo junto, brother. É nóis. Eu falei pra esse cara que cada que ele fizer ele vai ganhar um real, mas na verdade é 10 reais. Ele tem apenas um minuto pra fazer essas kills. Mano, eu tenho um desafio pra você. Cara, que eu, que você fizer, te dou um real. Tem apenas um minuto. Agora? Deixa comigo, então. Água gelada? Eu tenho, só que eu... Mano, o que que eu queria essa pergunta aleatória, cara? Pergunta aleatória. Não bebo água faz três dias. Não bebo água faz três dias, então tu tá morto. Depois de eu ter insistido há algumas horas, ele não quis beber água de jeito nenhum. Então fui pro próximo streamer. Vamos mandar um oi. Oi, Zalard. Tô com sede, faz três dias que não bebo água. Toma. Ixi, ela vai beber. Começou. Vamos ver o que que ele vai fazer. Ó. Matou um. Um real já pra ele. Eita, morreu. Nossa, ganhei um real só. Acabou o tempo, velho. Ó, vou dar mais dois minutos pra ele. Abre a boca aí. Ó, não é pra mim, é pra você. Ó, só tem um restinho aí, meu Deus, cara. Ó, tem água mesmo. Tem um pouquinho que me tem. Toma. Obrigado pela água. De nada. Vou até tomar aqui, ó. Um gole junto com você. Vai beber, vai beber. Ó, dois reais. Três. Três reais. Ele tem mais um minuto, velho. Um minuto, já se foi. Um minuto nada. Ih, quatro quilo. Cinco. Seis. Ih, acabou o tempo dele, mano. Ele conseguiu fazer seis quilos. Vou dar sessenta reais pra ele, velho. Dá aí, bebê. Eu vou ter que dar um dininho pra ela, velho. Minha água acabou. E eu vou encher minha garrafa de novo. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Três pontos, cinco, quatro litros aí, Téu. Ih, ó lá, apareceu. Obrigado. Parabéns por beber água. Como assim não tem dinheiro pra comprar água, amigo? Você podia ter comprado 20 garrafas de água. Não faz sentido, velho. Cubo, olha lá como ficou. Tá muito torto. Tudo cagado. Mas, ó, deu, ó. Me inscreva. Não, o R tá feio. Deixa eu arrumar dinheiro. Eu vou mandar um real para esse streamer até ele ficar maluco. Um real. Boa, sol. Ih, apareceu a mensagem. Oi, macaco lagoa. Tudo bom, macaco lagoa? Vou colocar aqui um monte de letra, aleatória. D-6. D-6 kills. Que triste. Acabou. Tranquilo. Viu a donut? Nossa. Ah, agora ele viu. Muito obrigado. É, mano. Agora que eu vi. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Ah, vamos ganhar essa play. Gente, eu ganhei um donut de 60 kills. Valeu, Solange. Valeuzão, meu. A primeira vez que eu recebi uma quantia assim. Carregando que não parece. Na lagoa agora. Você prefere um gift card de 30 reais ou um donate no valor aleatório? Ah, você prefere um gift card de 30 ou um donate de valor aleatório? Eu prefiro um donate de valor aleatório, porque eu não vou usar o gift card. Tá bom, um donate de valor aleatório. Vamos lá. 40 conto. Que ajuda muito o realismo, que é a movimentação. É assim? O ação? Ai, meu Deus do céu. O ação? O ação? O ação? Ai, tu escreve. Meu Deus do céu, eu vou ficar maluco, rapaziada. Sapo na loga, sapo na loga. Para de medidinha, sapo na loga. Para de medidinha, sapo na loga. Não, não daria o ação. O ação? Oxi. O modal. Zolardê e rei a 10 mandou 40 reais. Rei do capa, 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 rei do capa. Valeu, Zolardzão, pô. Obrigado, mano. Deus te abençoe, galera. Galera, não, né? Zolard. E do capa, fi. Agora eu vou mandar 100 reais para esse cara sem falar nada, sem mandar nenhum desafio. Fala, Zolard. Seja mais que bem-vindo ao stream, eu preciso. Sinto sua vontade, sinto-se em casa. Farmer 170? Tá porra? Oxi. Pedro, até eu estar aqui, mano. Boa ação. Ah, meu Deus do céu. Boa ação. Boa ação. Boa ação. Não vazia, não vazia, não vazia. Boa ação. Boa ação. Boa ação. Eu não quero mais, eu não aguento mais ganhar dinheiro. Boa ação. Boa ação. Boa ação. Mais um real, pai. Oxi. Caralho, 100zão, meu irmão. Do nada. Pô, mas valeu para um 100zão, é isso, Zolard? Que isso, pô? Pô, eu acho que tinha mensagem, só que a mensagem bugou, velho. Do nada. A mensagem estava escrito, comprar alimento. Deixa eu ver se eu fiz isso aqui, vai. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.